Quantas vezes pela madrugada eu sentia agonia fazendo morada no meu peito Não tinha como correr da voz que me questionava se eu era capaz, sim ou não Quero essas horas em que você vê O quanto vale o como vai você E o pior é que a gente desaponta Só aquele que nunca abandona E o pior é que a gente não procura O único que ama escutar e ajudar E tá pronto pra te aceitar O nome dele é Deus E nunca vai te abandonar O nome dele é Deus Não esquece o crente nem o ateu Se não a gente cai E não consegue levantar Se não a gente cai E não consegue levantar É, hoje eu me deparei numa reflexão Quantas amizades, quantas famílias, quantos relacionamentos não entraram em atriz Quantos de nós chegaram a perder a linha só por ter sido deixado na voz É, uma simples mensagem não respondida Uma chamada não atendida Já é motivo pra desentendimento e briga E hoje eu parei pra me perguntar Quantas vezes eu deixei de procurar De conversar Com o ser que mais me ama Com o ser que mais me protege Com o ser que mais me guia E no momento em que o mundo inteiro Já havia desistido e esquecido de mim Ele ainda tava lá Mesmo que eu fosse capaz de encher o céu E a terra de sagrados Ele ainda tava lá Pronto pra me aceitar Por isso nenhum amor do mundo é comparado O nome dele é Deus E nunca vai te abandonar O nome dele é Deus Não esquece crente nem ateu Se não a gente cai E não consegue levantar Se não a gente cai E não consegue levantar